Vou acionar a Natália Mendonça que também chega ao vivo agora, a Prefeitura de Goiânia realiza a troca de 4 mil metros de fios que tinham sido furtados da BR-153, ou seja, aquela fiação que liga a iluminação já foi trocada várias vezes, mas é só colocar a fiação, os bandidos vão lá e furtam novamente. Agora, de novo, foi feita a instalação, Natália, boa tarde. Exatamente, Aloares, boa tarde para você. O pessoal que passa pela BR às vezes não entende o que está sem iluminação e em muitos casos é por causa disso, por causa de criminosos que passam ali levando essa fiação. Eu vou conversar aqui com o Denis, o secretário de Infraestrutura. Ô Denis, dá trabalho para a Prefeitura, isso gera um prejuízo financeiro também, porque vocês precisam recolocar tudo isso, quase 4 quilômetros de fio é muita coisa, né? Muita coisa. Como você mesmo falou aqui no começo da sua fala, às vezes as pessoas não entendem, não é só no caso aqui da BR, nós temos outras GOs que cortam a nossa cidade de Goiânia, que nós estamos também tendo muita dificuldade ali na região também do Jardim, já fizemos reposições e aqui na BR quase 4 quilômetros, né? Nós estamos fazendo toda a eficientização da iluminação da BR-153, esse perímetro urbano, são praticamente 16 quilômetros, nós estamos falando de mais de 600 pontos de iluminação, mais de meio bilhão de reais investido aqui nessa eficientização e nos deparamos com essa dificuldade desse furte quase 4 quilômetros de fiação. Isso acaba se tornando um caso de polícia também? Sem sombra de dúvida, nós já acionamos todas as forças de segurança, nós já estamos aí no encalço desses ladrões, né? A nossa guarda também civil metropolitana tem feito um trabalho a quatro mãos com a polícia civil, né? No caso de alguns parques também que nós identificamos esses problemas também, já tomamos todas as providências e também até uma forma de inibir, porque a fiação que nós temos hoje, principalmente as fiações mais antigas, elas são de cobre, então tem um valor agregado muito maior. As nossas novas aquisições estão sendo, inclusive, diferentes, sem ser de cobre, que tem um valor muito mais agregado, para que a gente possa inibir a atuação desses bandidos que têm feito essa furtada da cidade de Goiânia. Além dessa questão de ter que repor o que foi retirado pelos criminosos, né? Tem, infelizmente, esse valor agregado que chama a atenção dos criminosos, a solução mesmo é que essas pessoas sejam presas e isso acabe. O que a prefeitura tem feito também em relação a essa iluminação da BR? É uma solicitação antiga, principalmente de quem passa por aqui à noite, que acaba se tornando muito perigoso, né? Sem sombra de dúvida, o prefeito Rogério Cruz determinou que nós pudéssemos assumir esses períodos urbanos na cidade de Goiânia, né? Exemplo disso, na rodovia dos Romeiros, fizemos toda a eficientização também no período urbano, que circunda ali e faz de vez a comparecência de Goiânia, como na GO 080, como aqui também na GO 020, como também na BR-153. Então, vai ser toda feita a troca de iluminação aqui por LED, dando mais qualidade para os nossos condutores do período de Goiânia, trazendo mais eficiência na iluminação, mais economia, sustentabilidade. Então, são 16 quilômetros aqui na BR-153, nós vamos fazer toda a eficientização da iluminação. Excelente, obrigada, viu, Denis, pela participação. Isso é bom também, ô, Loares, para quem é de outras cidades, outros estados, acaba passando por esse trecho aqui da BR, ver essa BR iluminada é bom também para a nossa cidade, né? E que fique o alerta, então, isso é caso de polícia, a polícia está atrás dessas pessoas, desses criminosos que roubam essa fiação, acabando com o bem que é da população, né? E um detalhe, Natália, é preciso localizar quem é que compra esse material, porque tem um... Eu não sei se o Denis tem essa informação, se você quiser perguntar para ele, enquanto eu vou falando aqui, o custo do metro nesses fios, Natália, porque na verdade acontece o seguinte, o camarada vai lá, ele furta 4 mil metros de fio, às vezes custa ali meio milhão, 200 mil, 300 mil reais, né? E ele vende lá na empresa de material reciclável por um valor muito pequeno, em troca de pedras de craque, em troca ali de 100 reais e tudo mais, porque eu já tive informação, Natália, que fiação, essa fiação, ela não pode ser feita em emenda, né? Ela não pode ser emendada, porque é um conjunto de cabos, na verdade, que não pode ser emendado, e às vezes uma estrutura muito cara dessa, o ladrão vende por uma mixaria ali para o receptador e o comprador de material reciclável, né? Exatamente, o Denis estava me falando que de cabeça, assim, o valor exato ele não sabe, tem esse valor agregado e o Oloares reforça que às vezes eles roubam para trocar por craque, o que é interessante é achar quem está comprando essa fiação, porque se tem quem rouba, é porque tem quem compra, né? Sem sombra de dúvida, a gente tem que entender que essa receptação também é crime, as pessoas que estão fazendo essa compra também vai ser investigada, as nossas forças de segurança têm trabalhado muito, e é interessante, é extremamente importante dizer que nós temos mudado as nossas aquisições, em vez de ser esse valor agregado que é do cobre, por essa fiação de alumínio, isso diminui bastante o valor agregado, a gente faz com que a gente possa inibir, e claro, cada bitola de fiação tem um valor diferente, no caso aqui da BR, que é uma bitola muito mais forte, uma fiação muito mais forte, até para suportar a nossa quantidade aqui da nossa aluminação, é muito mais cara ainda, então o prejuízo é muito grande para o município e fica aí o recado, tanto para os bandidos, para quem está fazendo essa receptação, que as forças de segurança vão agir e têm ajuda. E tomara que localize todo mundo, né, Oloares? Obrigado, Natália. Então, você que sabe quem é que compra essa fiação furtada, manda para mim, ou liga para o 97, que eu disse que denúncia da Polícia Civil, 190, que é o telefone da Polícia Militar, ou então pode ir lá, vai lá nas redes sociais do Oloares Ferreira, manda lá o endereço, quem é que compra, essa coisa toda, e eu vou passando para a polícia aqui, para a gente colocar essa galera na cadeia.